e agora vou mostrar aqui para vocês essa miniatura de orangotango foi lançada pela empresa papo em 2010 e ela é bem detalhada tem uma ótima textura é muito bem feita que os detalhes e essa miniatura representa orangotango macho pelo formato que das bochechas existem três espécies de orangotangos e todas são do gênero pongo